Prontada, tubarãozado Lá, arrumei os painel Lá só falta vir uns botãozinhos novos E o negócio tá coxo pra botar certinho Olha, Zada, vou abrir aqui o sofá E daí eu vou enfiar uns negocinho Embaixo aqui, né Pra Vou enfiar uns negocinho Embaixo aqui do Sofá e tubarãozado de ouro Vou abrir aqui Já vou mostrar pra vocês aí, abrir pra mim Tá bom, tubarãozado Tá saindo aí do leve, né, gregado Deixa eu chamar Uma Uma e quinze da manhã Uma e quinze da manhã E aí até que o Coisa foi embora lá, né Pachoeira, tudo, né Sumindo aqui agora, consegui a outra De levezinho, tudo pra clarear Tô brazado E daí, ó Parar aqui não Pica pau pra abastecer Logo aqui em Leme Aqui na subidinha da céu Olha aí, ó Leme tá na trave Dá doido, dá doido Dá doido, mas doido O que vai, mano? Psi Abastecer agora, hein, né Abastecer Seu raça negra Apelei dele de raça negra aí, gurizada Vê o que vocês acham Eu achei que ia o raça negra Dê da doido Botei uns adesivinhos Já aqui do bocão Já, ó Botei uns adesivinhos Já aqui do bocão A gente mostrar pra vocês Aí, gurizada Não, botamos uns adesivinhos Já do bocão Botei uns lá pra baixo Acabou que já mostro pra vocês Aí do bocão Do GFM Gostar agora aí Pra abastecer O raça negra Tubarão usado Passar uma aguinha No bichão Passar uma sabanetinha Agora Vem aí, gurizada Galchão se corda amanhã Logo pra cá Depois de Ribeirão Preto Galchão Entregou a rapadura Galchão entregou a rapadura Fala bondinha aí Fala bondinha, gurizada Desbondinha, gurizada Tu também dormiu, né Tu também dormiu, né Desbondinha, gurizada Cê tá doido Olha aqui Tu tá se vendo, filho Olha ali Quem que é essa aí? Quem que é essa gulinha? Quem que é essa gulinha? Lindo Quem que é essa gulinha linda? Dê, meu amor Ô, gurizada Cinco horas da manhã Cê foi, galchão Cê foi, galchão Não, eu dormi agora aqui Logo depois de Ribeirão Preto É Eu tô indo lá pro Linde Belo São Gotardo Indo lá pro Linde Belo São Gotardo Carregar o tal da bolinha Da maionese E daí Eu Saí ontem Daí de casa Daí já Até Depois o Rafinha Já saiu lá Da FH Daí o Cachoeira Daí E daí Pro Chile Até agora Oito horas Porque é sábado Então a gente Vem lá pro Linde Belo São Gotardo Até a maionese Daqui a pouco Nós já prossevamos um pouco Arrumar Fechar meu sofazinho Dá tchau, filho Tchau, gurizada Que o sol já tá atorando, né? Cê tá doido Oito horas da manhã já Deu manhã cedo, né, gurizada? O que é que sempre se olha A água e o óleo Grudando uns adesivinhos Tem uns adesivinhos lá do Do bocão Ah não, porque tu vê que tá aberto Do bocão que eu ganhei O bocão tem um canal no YouTube lá, né? Bocão GFM tecido, né? O que é que foi, pipaca? Pipaca, velho Já Olhei o videozão Olhei o videozão Já Já Olhei a água e óleo Vamos pra esquentar Vamos Passar um pretinho Daqui a pouco Tem esse adesivão do Esse adesivão do Do GFM, né, gurizada? Eu ganhei, né? Eu não sou do grupo, né? Mas ganhei O adesivão do GFM O adesivão do GFM Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar um diferentinho agora, hein? Também Vou botar pra vocês Tubarão lá de Vitória da Conquista Baiano Baiano, galera Batei os três aí, ó Batei três mais pequenininhos, né? Um do ladinho do outro, ó Do GFM Veio os três aí, ó O GFM Você tá doido Bacana, bichão E ele é longo, viu, gurizada? Ficou longo o caminhão Longo Você tá doido É cinco mais, né, gurizada? Cinco mais Tudo originalzinho, né? Motor, carro e diferencial Só o diferencial longo, né? Motor, carro e diferencial Tudo dele, né? Só o diferencial Um pouquinho mais longo Estamos de segunda Ó a segunda do caminhão A segunda, galera Quase quinta por hora Terceirona Ah, o caminhão E tem um pique Bão, viu, gurizada? Terceirona no caminhão Ó a terceirona, gurizada Olha aí, ó Terceira Puxando a quarta Todo mundo sabe que a quarta É pra cima, né? Quem tem? Ih! A quarta dele dá 120 por hora, gurizada A quarta dele dá 120 por hora A quarta Entendeu? Puxei a quintona agora Olha pra trás, né, gurizada Olha aí, ó Saque do... Olha aí, ó O que eu tô aqui, gurizada Onde que veio, ó A 80 por hora Sabe que ficou longo o caminhão, não? Oi, gurizada Nossa senhora, mas... Bichão Ficou corredor, hein? Vamos ver como é que vai se comportar Carregado agora, gurizada Entendeu? Vamos ver como é que ele vai carregado agora Olha aí, ó O caminhão não bate nada, ó Cê tá doido, parola Agora que bora Ó, Adhemar Nunca vi um ciúmes tão grande Por um caminhão que nem está com esse Nem pelo Titanic Ele se morria de ciúmes do Titanic Ele não era assim E uma lavada de tudo pretão agora, ó Raça negra A lavada de tudo Calceria, chassiza Peguei uma chiqueirinha, essa madrugada Como é que é teu nome, patrão? Canarinho Canarinho, ó E o teu, bigodão? E o Ivan Camargo Aí, ó, barba E o teu, bombadão? O Wesley Olha aí os guris, ó Reforçadão Os garaninho da madrugada Cê tá Carizada do nove eixo Lá, o do C3zão Aí, ó Aí, ó Tubarãozão aqui, pai e filho, né? Da pavina É igual, como é que é teu nome, velho? Desentável Meu querido é Guspim Guspim? Salve, salve Como é que é o C3zão Que não fosse Que não era O São Júlio O São Júlio aqui no Guarai É nóis Cê tá doido